Fala pessoal, boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui a TV Social Media através do nosso Facebook, aqui na nossa fanpage. Eu estou passando aqui para desejar a vocês um feliz 2022, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, abençoar a família de vocês, tá bom? E eu quero desde agradecer a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, do nosso canal, da nossa fanpage aqui no Facebook e também do nosso Instagram. E o pessoal também que acompanha através dos grupos de WhatsApp, tá bom? Muito obrigado pessoal, agradeço de coração, tá bom? Por mais esse ano que nós passamos juntos aqui através da TV Social Media, trazendo notícias para vocês, tanto aqui da nossa região, da nossa cidade, como também do mundo, né? Então eu quero desde já, muito obrigado, agradecer a todos vocês que acessam a TV Social Media através do seu celular, do seu notebook, O pessoal de outros estados, paraíba, pessoal de São Paulo, Pernambuco, o pessoal também aqui do Rio Grande do Norte, né? A região aqui do Ceridó, então eu só tenho que agradecer, sou muito grato a vocês, tá bom? Gratidão de coração mesmo a todos vocês que nos acompanham através aqui das nossas redes sociais, tá bom? Um abraço aí para minha amiga Kel Silva, meu amigo Carlúcio Santos Severina, também a Elzira, também a Maria de Fátima, Inaldi Silva, Edson José também, a todos vocês, tá bom? Que estão nos acompanhando, que vocês possam aí, nesse ano de 2022, realizar todos os seus sonhos, tá bom? Temos que acreditar, temos que ter fé e buscar aquilo que a gente deseja do fundo do nosso coração, para que tudo isso possa se tornar realidade. Pessoal, muito obrigado, fica com Deus e um feliz 2022!